O sítio de moro para nós, na história do bando, sempre foi muito importante porque criou sempre a possibilidade de nos apresentarmos no centro do país enquadrados num festival que questionava a arte, que questionava o teatro não só no sentido da representação teatral mas da sua relação com as instalações, com as performances procurando sempre algo que não está acabado procurando sempre novas tendências e criam-se laços de afeto afeto esse que tem a ver também com o facto de nós nos alimentarmos desses afetos e nos alimentarmos desses projetos portanto, estar no sítio de moro e sermos coprodutores no sítio de moro é um gesto que não poderia ser de outra forma ainda que as palavras solidariedade, cumplicidade, liberdade estejam atingidas e hoje cá soam a coisas meio falsas por vezes tanta gente fala delas que a gente já não sabe qual é o sentido da noção que as pessoas têm dela para nós o bando é apoiarmos projetos que têm que sobreviver que têm que se aguentar nos momentos de maior crise, como o nosso porque não é só os projetos que estão em causa é essa nossa liberdade de termos acesso a artes diferentes a uma diversidade de propostas conseguirmos contribuir para a emancipação das pessoas através do desenvolvimento do espírito crítico através de obras multifacetadas enigmáticas transgressoras e o sítio de moro é um lugar que tem alimentado essa discussão, essa reflexão e que tem provocado em jovens artistas uma capacidade de se apresentarem, de se renovarem não só a nível nacional como internacional o que está em causa não é só o teatro bando e o sítio de moro o que está em causa em última instância é a soberania do nosso país com a sua língua com as suas múltiplas tendências o que está em causa é o facto de nós até em relação aos economistas não perceberem que têm que rentabilizar o que foi construído que têm que rentabilizar os jovens que saem das escolas saem de centenas de jovens das escolas de espetáculos de performance de música de teatro de cinema e é completamente incompreensível que neste momento na cultura se aplique penso eu 0,2% do orçamento geral do Estado o que está em causa não são os artistas o que está em causa os artistas vão para outro país como já fomos aconselhados a ir vamos emigrar para outro lado qualquer vamos sobreviver a gente como menos a gente sobrevive e acabamos por conseguir romper na história da civilização vivemos amargamente mas conseguimos romper o que está em causa não é isso o que está em causa é um povo que já passou um período de obscurantismo muito prolongado e que corre riscos de ter que se confrontar de novo com um período obscurantista e o primeiro ataque é a cultura e as artes o primeiro ataque é fazer com que as pessoas se ocupem das batatas que é um bem essencial como aconteceu no nazismo na Alemanha e que a arte seja atingida que a cultura seja cada vez mais a resultante de uma atitude mercantilista ou comercial ou folclórica ou de entertainment e que se ataque precisamente aquele contributo que a arte pode dar quanto à diversidade das opiniões das sensibilidades a luta contra os modelos a luta contra aquilo que está estabelecido a luta por uma utopia a luta por aquilo que não é possível ainda conquistar e que para uma parte das pessoas é tão longínquo que parece impossível nós temos que como artistas e artistas que estão implicados social e politicamente temos que cada um à sua maneira ir encontrando as respostas que pensamos serem mais adequadas para contaminarmos transgredirmos muitas vezes vivemos incapacitados e amargurados porque vemos que apesar de tantos anos de luta as coisas voltam para trás e voltam para a frente mas não podemos abandonar é esta a nossa missão e portanto estar em sítio moro hoje é para nós e discutimos isto na direcção do Bando e discutimos isto na cooperativa portanto não é uma atitude individual é uma atitude coletiva do teatro o Bando perante um projeto que não pode acabar e não pode acabar e não pode acabar o Bando é um projeto com a nossa missão e não pode acabar com a nossa missão O que é isso?